O roubo de uma caminhonete no bairro do Parolim, dois indivíduos armados e perigosos aí renderam a vítima, tomaram a chave do seu veículo e saíram no sentido do bairro do Chaxim. Então o veículo era rasteado. Quando a empresa passou uma localização aproximada, as equipes então, em conjunto do BOPE, juntamente com o 13º, realizavam o cerco na região e vieram a localizar a caminhonete escondida numa casa. Ao fazer essa verificação na residência, ele se deparou com um dos envolvidos armados que atirou contra os policiais, revidou, acabou ferindo ele ali no primeiro momento. Ainda em músicas, as demais casas ali, outra equipe se deparou com o indivíduo, também que participou do crime, e da mesma forma, ao tentar fazer a abordagem, reagiu atirando contra os policiais que revidaram o crime. Qual que eram as armas que eles estavam usando? Dois revoltes. Dois revoltes. Eles já tinham passagem pela polícia? Há informações a respeito disso? Um deles ali tem uma identificação extra-oficial ainda, de primeiro nome Gabriel, que a princípio tem mandado de prisão. Com mandado de prisão. O outro ainda não se sabe? Ainda não tem identificação. Então tem mais algum detalhe do que aconteceu? Não, é só esse daí, né?